Oi gente, tudo bem? Voltando com mais um vídeo, nesse eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pra mim começar o meu pomar em vasos aqui em casa. Eu comprei alguns potes de muda, os preços vai estar passando na tela, a data da compra, a data da chegada, tá tudo certinho. Todos os preços, tudo na tela pra vocês. Então, eu comprei potes pré-muda, comprei substrato, comprei quatro mudas, tá? Assista até o final que vocês vão ver a atualização dessas mudas depois de três meses de plantada, como elas estão, tá? Se estão se desenvolvendo bem, se morreu algum ou não. Então, assista até o final pra vocês verem todo esse processo aí. Eu fui filmando algumas datas depois do plantio e mostrando aí pra vocês, tá? Então, meu marido tá desembalando as mudas, como elas chegaram, gente, chegaram tudo bem. Vivíssimas. Eu só achei algumas mais fraquinhas que as outras, mas tá tudo certo com elas, tá? Chegaram tudo bem. Aí tá aparecendo na tela, apareceu na tela o valor. Enquanto eu paguei essa mudinha, que é a mudinha de fruta do milagre, que é aquela mudinha, gente, que a gente coloca ela na boca e pode chupar um limão, que ela fica docinha. A fruta do sabiá, eu comprei especialmente pros passarinhos, porque tem muito aqui em casa. Então, eu comprei pra eles, tá? Comprei também caqui. Esse é o caqui fuyu, ele é próprio pra vaso. Aí ele chegou, tudo certinho. Aí eu já tô replantando ele. O limão taiti já tá replantado, tá? Pelo que o vendedor informou, é o limão taiti. Agora, se é mesmo, eu ainda não sei, porque ainda não deu frutos. Mas é enxertado, tá tudo certo também. Só falta dar fruto mesmo pra gente confirmar. E aí, a quarta mudinha, que é a da laranja Kinkan, gente. É quarta não, é cinco mudas que eu comprei, né? Então, essa é a da laranjinha Kinkan, que é aquela laranjinha japonesa pequenininha que você come com a casca. Ótima pra vaso também. Aí, mostrando novamente o caqui já replantado. Todas essas mudas são ótimas pra vaso, tá, gente? Então, se você tiver com vontade de começar a sua produção em vasos, eu recomendo começar por essas mudas. Acerola também é legal, pitanga, tá? Tem várias mudinhas. Aí, mostrando o replante dez dias depois, como elas estão. Vocês podem notar que já surgiu algumas mudinhas replantadas junto no vaso, gente. Eu gosto de reaproveitar o vaso, o espaço, pra plantar outras coisas, né? Então, aí já tem hortelã, já tem lavanda. Meus vasos, hoje em dia, já tá uma floresta, na verdade. Aí, é uma mudinha de salvia de jardim, que tá junto com a minha laranja Kinkan. Gente, eu sou apaixonada por plantar, colher, que a gente sabe que a gente tá colhendo. Mesmo que seja em pouca quantidade, mas é um produto sem agrotóxico. Então, assim, você sabe o que você tá levando à sua boca. E como hoje em dia eu tenho um bebezinho, eu quero que ele aprenda. Eu quero que ele tenha esse contato mesmo de plantar, colher, sem agrotóxico. Ele pode ir lá no pé, já colher e já comer, né? Caso não esteja sujo. Mas eu quero que ele tenha esse contato, esse aprendizado. Olha, a fruta do sabiá, ela veio com frutinhas, mas infelizmente os frutinhos caíram todos, gente. Por conta do replante, né? A fruta dos milagres, aí como ela chegou depois de 10 dias de replante. Eu passei por um vaso menor, tanto a fruta dos milagres quanto a fruta do sabiá. Só depois eu plantei no pote maior. Aí, no dia 7 de dezembro, exatamente dois meses após o replante. Olha como a fruta do sabiá cresceu, gente. Presta atenção como isso cresce. Muito grande, muito enorme. Tá linda, linda, linda. E aí, já tinha algumas mudas de tomatinho junto também. Ó, ela frutificou de novo. Tá? Cada galinho ali, ela sai frutinhas. Olha lá, um monte de frutinhas. Ela produz muito rápido. E é uma fruta pra passarinho. Acho que a gente pode comer também. Mas eu comprei especialmente pros passarinhos, porque tem muito aqui em casa. O caqui, gente, ele tá desenvolvendo, mas é muito lento o desenvolvimento dele. Não sei se é normal. Tá vendo que tá saindo uns brotinhos ali? Mas é tipo, é no ritmo de tartaruga mesmo. Então, eu tô vendo ainda se ele vai pra frente ou não. Eu acredito que vá. Mas o desenvolvimento dele é bem lento mesmo. Aí já tem bastante coisa plantada também, né? Plantas, flores. Eu gosto de aproveitar o vaso, gente. Eu sou dessas. Aí, a minha laranjinha quincã, que já tá com uma horta em volta dela, né? Tem a sálvia de jardim. Tem couve. Tem cebolinha. Tem pé de pimenta. Mas ela tá indo super bem, gente. Tem até umas mudinhas que nasceram ali que eu nem sei o que é, pra falar a verdade. Tô esperando crescer pra ver. Mas olha a brotação dessa planta, como tá linda. Isso aí, dois meses depois, tá? Daqui a pouco, vocês vão ver três meses após o plantio, como ela está. E aí, o meu limãozinho tai chi. Segundo o vendedor, é limão tai chi, né? Vamos aguardar pra ver. Ele, gente, saiu vários carocinhos na folha. Eu não passei nada. Na verdade, nem fui atrás de ver o que que é ainda. Eu tô deixando ele se desenvolver. Então, eu espero que esses carocinhos não prejudiquem as folhas, sabe? Não prejudiquem a planta, na verdade. Os carocinhos já existem aí na folha. Mas as folhinhas que estão nascendo agora, já tá nascendo com menos carocinho. Então, eu acredito que ele já tá se recuperando aí. Não sei por que saiu. Se você souber, você pode deixar aí nos comentários. Gente, eu vou deixar o link do vendedor na descrição do vídeo também, tá? E aí, a frutinha dos milagres, dois meses depois, gente. Como ela está. Eu arranquei as folhas mais velhas e tô deixando só a brotação nova. Pra ela se desenvolver melhor, tá? Depois de três meses, então, exatamente no dia que eu tô finalizando esse vídeo pra postar pra vocês. A frutinha dos milagres já tá com as folhas maiores, mais desenvolvida. Olha aquele pé de tomatinho que tava junto com ela, gente. O tamanho que já tá. Tá enorme. Tá nascendo várias mudinhas ali embaixo que eu vou jogando. E vai nascendo. Olha como tá enorme esse pé de tomatinho. E ele é um tomate, gente, que eu não sei dizer que tomate é. Ele é um tomatinho tipo cereja. Ele é pequenininho, mas ele sai assim, ó. Cheio de dobrinhas. Não sei explicar pra vocês. Aí, o meu limão. Ó, o hortelã já tem até que replantar de novo. A lavanda tá enorme, mas não deu mais flores. E o pé de limão, gente, tá nascendo com folhas lindas. Já não tem mais tanto aqueles carocinhos. Então, eu acredito que ele está se recuperando. Ó, eu não sei se é limão mesmo. Porque ele sai a folha avermelhadinha. Alguém sabe confirmar pra mim se o limão tai chi sai com essas folhas mais avermelhadas? Ou se é daquela laranja japonesa, aquela laranja vermelha? Tô meio na dúvida. Aí, a laranja quincã, que tá com uma floresta, né? Junto com ela no vaso. Mas ela tá linda, se desenvolvendo super bem. Olha como aquelas brotações novinhas como estão já enormes. Já já sai brotação de novo. Tá muito linda, linda. Não sei é quando vai frutificar, mas a gente tá aguardando o desenvolvimento. E os frutos, né? Ó, junto tem um pé de pimenta caiena. Caiena, que é uma pimenta ardida, muito gostosa pra quem gosta, quem ama pimenta, como eu sou apaixonada. Aí tem couve e cebolinha junto. Uma floresta mesmo. E aí, a fruta do sabiá, que eu podei, gente. Eu tive que podar porque tava virando um arbusto enorme. E como eu quero que ela vá pra cima, eu acabei podando ela embaixo pra ela ir crescendo, sabe? E ela tá com um frutinho lá embaixo que sobrou. Como eu fiz uma limpeza, entrou muito sol e os frutinhos acabaram sofrendo. Então, só ficou um. Mas já já ela tá toda frutificada de novo, tá? E vamos aguardar aí os próximos vídeos do desenvolvimento dela. E também tem pé de tomatinho. É o mesmo tomatinho lá do outro vaso. Se alguém souber qual é, pode deixar aí nos comentários, tá? E ali o caqui, gente. Caqui não tem muita novidade. Aqueles brotinhos que começaram a nascer, tá um pouco maior. Mas, assim, tá lento. Muito lento, tá? Então, eu tô aguardando aí mesmo. Pra ver o desenvolvimento dele. Ó, tá bem maior os brotinhos, tá vendo? Mas eu acho que é brotinho, né, gente? Mas ainda não saiu muito do lugar, não. Tá aí aos passos largos, bem lento mesmo. E é isso, gente. Tô amando cuidar dessas plantas. Eu quero comprar mais. Só que eu não tenho muito espaço aqui na minha casa. Então, como precisa de vaso grande, né? Então, eu tô indo devagar. Mas eu quero comprar mais algumas mudas. É isso. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Tchau.